Seleção Brasileira, vamos chamar o Ellington Campos, Seleção Brasileira tá convocada, Guilherme Arana na lista, de volta à lista, alô Ellington. Pois é, Cirilo, foi dia de convocação de Seleção Brasileira aqui na CBF e Dorival Júnior chamou os goleiros Bento do Alnasser, Ederson do Manchester City e mais o Everton do Palmeiras. Os laterais Danilo da Juventus, o Vanderson do Mônaco, Abner do Olimpique e Guilherme Arana do Galo. Os zagueiros Éder Militão do Madrid, Gabriel Magalhães do Arsenal, Marquinhos do Paris Saint-Germain e Murilo, é a novidade, zagueiro revelado pelo Corinthians no Nottingham Forest. Jogadores de meio campo, André do Wolverhampton, Andréas Pereira Furran, o Bruno Guimarães Newcastle, Gerson do Flamengo, Lucas Paquetá do Esran, Rafinha do Barcelona. Atacantes Estevão Palmeiras do Botafogo tem Igor Jesus e Luiz Henrique, Real Madrid tem Rodrigo e Vinícius Júnior e Savinho do Manchester City. A minha pergunta para o Dorival e para o Rodrigo Caetano foi sobre Hulk e Ganso. O que você acha, pela idade deles, podem ainda sonhar com seleção brasileira? Eu não tenho problema nenhum com relação à idade de atletas. São jogadores que nós já conversamos muito a respeito com toda a comissão. Eu ouço muito para que possa tomar as decisões mais acertadas possíveis. De repente, um ou outro nome fique de fora, não bata com aquilo que todos pensem, mas nós temos que ver num sentido global o que queremos para a equipe em determinado momento. O Ganso é um jogador que tem um carinho especial, até porque tivemos uma temporada mágica em 2010 juntos e ele sabe o respeito que eu tenho por ele e a admiração pelo profissional que é. O Hulk eu não tive a oportunidade de trabalhar, o Rodrigo teve e sempre nos traz aí, nos aponta coisas muito boas e positivas. Foi questão de momento, de repente, de situações. Nós temos aí jogadores espontando também muito bem no cenário, em funções um pouco diferentes, mas que para um preenchimento você tenha que de repente tê-los dentro desse grupo inicial. Não há problema nenhum com relação à idade. O Danilo tem hoje 35 anos, 34. Está na plenitude aí, voltando a ser titular da sua equipe, nos dando uma boa resposta, executando uma função um pouco diferente daquela que ele iniciou a carreira. Também como meu atleta nesse mesmo time do Santos em 2010. Então, assim, nós vamos jogando às vezes com nomes, com situações, pensamos muito nesses nomes falados. De repente, aí na frente, possam vir a ter uma nova oportunidade. São jogadores importantes. Bom, só para complementar, já que eu fui citado aqui pelo Júnior, obviamente que o critério nunca é a idade, pelo contrário. Porém, como filosofia, desde que chegou e desde que se entendeu eliminatórias, ela tem o objetivo de classificar a seleção brasileira para a Copa do Mundo. E também se utilizar desses jogos, desses confrontos sul-americanos, principalmente, para preparar a equipe para uma Copa do Mundo. Quanto mais próximos estivermos da Copa do Mundo e esses jogadores que não precisam ser testados, certo? Porque são comprovadamente atletas de um nível superior. E eles estiverem nesse nível, eu acho que aumenta demais a possibilidade de tê-los numa Copa do Mundo, entendeu? Não é excludente. Talvez é o momento de se observar, de se utilizar, de se fazer uma projeção futura. Mas, como são jogadores que não necessitam de qualquer tipo de teste aqui, que eles e outros nessa idade sigam nesse nível de atuação, porque daqui a um ano e meio é a Copa, né? Então, que é um torneio muito diferente do que nós estamos enfrentando. Então, num torneio você ter jogadores desequilibrantes, eu acho que é o que toda seleção deseja e nós da mesma forma. Ah, então, Dorival Júnior e Rodrigo Caetano falando sobre o Paulo Henrique Ganso e também o atacante Hulk do Galo. Não precisam ser testados. Gostei da resposta. Um abraço, meu querido Cirilo. Aleu, Elin, então, acompanhando a seleção brasileira. Ô, Edu, tem lugar pro Hulk na seleção brasileira? É, não tem lugar pro Ganso na mesma frase que o Hulk, né? Justifica a sua resposta. Não dá pra comparar Ganso e Hulk hoje no futebol brasileiro, o quanto o Hulk tem sido decisivo nas últimas temporadas. Eu acho o Ganso muito bom jogador, mas não dá pra comparar, dizer que um pode ser convocado e outro também. Eu acho que o Ganso nesse momento não. O Hulk, muita gente vai dizer que não pela idade. Agora, a entrevista do Caetano, a resposta do Caetano é muito inteligente. É, dele dizer que não é por idade e que tem jogadores que não precisam ser testados. O Hulk já é um cara que disputou a Copa do Mundo. Já vestiu a camisa da seleção brasileira algumas vezes. E vem entregando em altíssimo nível desde que voltou ao Brasil. Em 2021, ele é o principal jogador das temporadas. Você acha que ele quis dizer, tipo assim, nós estamos mirando 2026. Se chegarmos a 2026 e o Hulk estiver jogando desse jeito, ele é um nome sendo monitorado. Eu entendi exatamente dessa maneira. Eu imagino que você tenha entendido também, porque o seu pensamento é o mesmo meu. O Hulk hoje tem uma idade mais avançada. Pode ser que daqui a um ano e meio, ele tenha uma queda física. Pode ser, né? Eu acredito que ele tenha um ganho físico daqui a um ano e meio, porque é impressionante o que faz o Hulk no dia a dia. E que a cada temporada que a gente acha que vai ter uma queda, ele demonstra exatamente o contrário. Em 2021, ganhou tudo com a camisa do Atlético. Em 2022, venceu o título e foi um dos principais jogadores da temporada. Em 2023, formou a maior dupla de ataque do futebol brasileiro ao lado do Paulinho, com números absurdos. E em 2024, o cidadão pode ganhar um monte de coisa de novo, como protagonista. Alguém duvida que em 2025 o Hulk vai estar entregando em alto nível? Eu não duvido. Aliás, eu apostaria que ele estará entregando em alto nível. Aí vem 2026. Então, é aquela coisa. É esperar. Se ele estiver bem fisicamente, é óbvio que é um nome e há sim a possibilidade de uma convocação lá na frente. Acho que a resposta do Rodrigo Caetano foi muito inteligente. Concordo. Caetano é diferente, é diferenciado. E aí, eu vou fazer um nome. E aí, eu vou fazer um nome.